Ó, pra encurtar esse tempo de aula, tô patrulhando na República do Líbano, a viatura, lá em São Paulo, é uma zona de benetrício, traveco, caralho, isso foi em 89, um monza na frente parando o trânsito todinho na madrugada, eu a viatura atrás e o véio discutindo com o traveco, mas que porra é essa? Eu dei um piau na viatura, aí o véio botou a mão pra fora, vai tomar no cu, eu falei, vamos atrás, aí eu soltei um policial, segura o traveco, perseguição, é cheio de curvinha aquela rua ali, o véio entrou num muro, o muro desabou em cima do carro, aí saiu o véio ensanguentado lá, eu mão pra cabeça, polícia, e o véio, que eu sou juiz, porra, e eu lá, mão pra cabeça, dança mão pra, gente, você pode dizer que você é o papa, caralho, enquanto eu não revistar você, é mão pra cabeça, malandro, aí revistei o cara, peguei a carteira funcional, era juiz mesmo, olha, e aí, judge, what's the problem, que você é o responsável, meu, bebaço, porque eu bati o carro, porque você tá bêbado, que por minha causa, porque eu vou fuder com você, falei, olha, aí desce o policial com o traveco, falei, o que tá acontecendo aqui, aí o traveco, esse véio, é a terceira vez que ele vem aqui, dá o cu e não paga, falei, olha, judge, noni, 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 e o cara me desrespeitando que você é o filho da puta, falei, olha essa boca, porra, que você, meu, me enchi o saco, e aí eu, duro, fui ligar pra casa do cara, meu, desembargador, a mulher do cara, bicho, desembargador é quase um lorde, liguei pra casa do cara, de onde falam, aqui é a residência de Lorde, Sir, George, Winston, Churchill, the justice, a judge, the tribunal, the jury, blá, 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 e aqui quem fala é Lady Macbeth, terceira, esposa do Lorde, George, blá, blá, quem fala aí? Falei, aqui é o miserável, plebeu, humilde, pé de pano, tenente Norberto, ó, e o que acontece? Falei, lamentavelmente, Lorde, Sir, George, foi pego aqui, dando o cu pro travessê. Sabe o que a mulher me falou? De novo? Falei, o quê? O cara era reincidente, mano, hein, você era reincidente? Fui levar a ocorrência pra delegacia, o delegado, pelo amor de Deus, vai embora, vai embora, não, vou levar a ocorrência, não, fechou a borda, aí, olá, abre essa borda, caralho, não, vai pra outro DP, vai ser mozica, vai, não, é aqui mesmo, ó, você vê como é que são as coisas? Ah, velho, é, George, hein, safadinho. E aí